Luz, câmera e ação Deixa o oito, meu Fiz o meu cabelo, estou eu com a raiz completamente preenchida Obrigado, espelho meu Que é o salão que eu fui De minhas amigas O Ibi, Nani E do meu amigo Matheus Beijo E o tema de hoje é Precisamos de final feliz Oi, tudo bem com vocês? Eu prometo que não vou gritar nesse vídeo Não vou gritar Oi, tudo bem? Comigo tá tudo bem Tá tudo ótimo Quero ir com vocês também Eu costumo não assistir filmes Porque me irrita um pouco Pelo fato que Se o filme não tiver um final bom pra mim Eu perdi uma hora e meia, duas horas da minha vida Fico extremamente decepcionada Por exemplo O meu filme predileto É o filme que eu gosto até a metade Até um Três quartos do filme Eu acho bem legal Mas O final não É o filme inteligência artificial Que o menino passa o filme todo Buscando a bendita da fada azul Pra encontrar a mãe dele Pra ele poder ter um dia com a mãe dele E ficar Virar uma criança de verdade Porque ele era um robô Humano Ou um robô que parece um humano Ou um humano que era robô E ele quando encontra a fada azul Ele perde com tanta fé Tão bonitinho Só que ele morre no final Ele fica na verdade eternamente Olhando pra fada azul Que é uma estátua De 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 Argila Do material de Sei lá Barro Não Barro não é Para dar BDT Eu não sei do que Raio com aquele material Daquela fada azul Acho que deve ser plástico Realmente me deprime Por que ele não podia Virar um menino Encontrar a mãe dele E ser feliz para sempre Por que? Você tem mais azulzinho aqui Tá chegando o Natal Já escreveu meu jogatinho Para o Papai Noel? Já? Você foi um bom menino? Porque se você não foi um bom menino Criancinha que está assistindo esse vídeo Papai Noel vai trazer para você Sabe o que? Um figo podre Aí depois não adianta chorar Então obedeça a sua mãe Obedeça o seu papai Ok? Ok? O outro filme É meu primeiro amor O filme é lindo Maravilhoso Trata de um amorzinho de Acho que era criança Aquele amorzinho inocente Um dia a gente namora Dá um selinho E a gente espera Aquela pureza Aquela coisa linda O menino morre Vem cá Então assim Eu não entendo O que vocês estão querendo? É acabar com a vida da gente? A menina já tinha perdido a mãe E ela perde o primeiro amorzinho dela Parabéns E Tistanica então galera? Ai que ódio Por que é? Porque aquela mulher Que estava subindo a porta Que cabiam os dois Porque aquele jegue Ficou na água E série então? The Walking Dead É uma série que eu fiquei muito feliz em assistir Até o Glenn morrer Que ele tinha sido ameaçado Que ele tinha sido ameaçado Morrer um tempo antes Que estava lá O zumbi comer as tripas dele Mas no fim era o outro Ele estava embaixo Para o problema do carro E salvou o que? Eu falei Nossa que susto Terminei a temporada passada Dó tristérrima E não é que mata ele mesmo gente O cara morre Grey's Anatomy Precisamos falar de Grey's Anatomy Tudo ia muito lindo Tudo ia muito maravilhoso Até que Shonda Resolve matar O marido Da principal Que ele também era O principal da série Que eu até esqueci o nome Dele Que era o médico Morreu Num acidente E depois que ele morreu Eu desencanei da série Assisti até o final A sensação de uma temporada que saiu É bem rascado Porque depois que ele morreu E a minha série favorita Que eu já assisti duas vezes É Donas de Casa Desesperada O nome é inglês Mas eu não sei falar É não sei o que Desperated House Desperated Sei lá A mocinha da série Ela faz de tudo Para conquistar o coração Do cara que ela é apaixonada Na série E eles ficam juntos Depois eles se separam Aí brigam Eles tem um filho Aí a vizinha dá em cima Ele começa a namorar A vizinha da frente É um fuá Eles ficam juntos de verdade Se casam na igreja De velho e grinaldo A coisa mais bonitinha do mundo Ele morre Eu não sei Eu não sei Eu acho que Quem escreve essas coisas Tem um sadismo De fazer você se apaixonar Pelo, pelo personagem E depois vai matar ele Para acabar realmente Com a vida da gente Só pode ser isso Não tem outra explicação E filme de terror Eu não preciso nem comentar Que qualquer filme de terror Tem uma floresta escura Aonde a pessoa Tá correndo Tá lá num Num bairro Tá correndo na rua Do nada Tem uma floresta A pessoa entra na floresta Aí o zumbi Ou o monstro Ou o assassino Ou o boneco Seja lá o que for A alma penada Começa a correr Atrás dele Ou dela E a criatura Sempre cai E não cai Levanta Cai Vai se arrastando Levanta daí Criatura Corre Salva a sua vida Ficou bem mal encenado E também tem sempre Uma Aí entra na casa Mal assombrada Bate na porta Ninguém abre A porta Já abre Naquele barulho A pessoa entra Quem está consciente Se entra numa casa Cheia de terra De areia Nas escadas Uma casa Sombria De noite Eu acabo no carro Esperar mais seu dia Não, mas daí Entra na casa E escuta O Alguém chamando Tipo Cindeu Cindeu olha E fala O que? Quem me chama? Cindeu Olha minha filha Você não conhece Ninguém que está lá E você vai Aí a Cindeu Só uma escada E Cindeu diz Tem alguém aí? Cindeu burra Cindeu Quer ser morte Nessa Nessa hora Que eu digo Mata ela E quando o filme acaba O vilão aparece vivo No final Tipo A casa pegou fogo Chegou a ambulância Sai todo mundo abraçado Os amigos A chefe de torcida O capitão do time O nerd A descolada Né? Que tem lá Os Cada um tem Entendeu? Né? Que tem todo o filme Eles saem todos abraçados Chamuscados Mas se salvaram E o vilão Queimou Aí chega a ambulância Aí abre a ambulância Aí Cindeu Entra na ambulância Cindeu é a líder de torcida Cindeu Entra na ambulância Quando fecha a ambulância O enfermeiro Médico Tira a máscara É o vilão E sobe os créditos É nessa hora Que eu quero Morrer de ódio Porque eu gosto De final felizes Eu sou uma pessoa De finais felizes Final felizes foi Eu me afundei Num quesito plural mesmo Série boa pra mim É casa de papel Eu sei que eles eram ladrões Eu sei Só que a gente se envolve tanto Que a gente torce pelos ladrões Nossa Não é uma coisa muito louca A gente torcer pelos ladrões E quando eles saem Conseguem escapar A gente fica tão feliz Esquisito isso E é isso Foi só pra reclamar mesmo Ah Toda segunda e quinta Tem vídeo novo no canal Meio dia E se você é de biúna Vá no espelho meu Feliz Natal E se você é de biúna E se você é de biúna E se você é de biúna